sobre a responsabilidade dos seguintes servidores. Eu, Angélica Andrade, Alexandre Silva e a intérprete Eliana Fermino. O sorteio eletrônico visa classificar todos os candidatos com inscrições homologadas para compor a lista da qual foram convocados. Os estudantes para a realização da análise da documentação. Cada candidato recebeu um número para a participação do sorteio que foi divulgado nos sítios do CFO e do IFES. O sorteio eletrônico está iniciando conforme o entrevisto hoje às 10 horas do dia 22 de janeiro de 2021, de forma remota. Conforme o item 9.6, em virtude da pandemia causada pelo novo coronavírus, o sorteio poderá ser realizado excepcionalmente de forma online, sendo gravado e disponibilizado nos sítios do CFO e do IFES nos links correspondentes do presente processo seletivo. Neste momento, iniciaremos o sorteio de todos os candidatos com inscrições homologadas, utilizando o número do sorteio que foi divulgado. E, em seguida, será apresentada a semente para que esta seja utilizada para futuras conferências. Informamos que não haverá o sorteio para os códigos de vagas divulgados na listagem de habilitados para o sorteio, devido ao número de inscritos ser menor que o número de vagas ofertadas. Daremos início agora ao sorteio do edital 14 de 2021. Iniciaremos pelas vagas destinadas à ampla concorrência. Código 010. Número de inscritos, 91. Número de vagas, 20. Vamos gerar a lista. 20 classificados. Na sequência, os suplentes. e o número da semente utilizada. Próximo sorteio, vagas destinadas às ações afirmativas AA1. Código de vagas, 011. Número de inscritos, 6. Número de vagas, 5. Número de vagas, 5. Há um geralista. 5 classificados. Na sequência, o suplente. E a semente utilizada. Próximo sorteio, vagas destinadas às ações afirmativas AA2 Código de vagas 015 Número de inscritos 7, número de vagas 5 Número geralista 5 classificados Na sequência os suplentes Número da semente para a conferência Próximo sorteio, código de vagas 017 Número de inscritos 4 Número de vagas 3 Número geralista 6 classificados Na sequência o suplente E o número da semente Orientamos que os candidatos fiquem atentos ao cronograma E acompanhem as publicações na página do processo seletivo O resultado do sorteio realizado Ele será divulgado na página do processo seletivo Tenham um bom dia a todos E aí E aí E aí E aí